Bem-vindos ao canal oficial da Festa do Peão de Barretos. Aproveite e se inscreva para não perder nenhum vídeo. Eu sou o Francis Carlos e apresento a vocês as cinco melhores montarias do primeiro dia do Barretos International Rodeo. Na quinta posição, temos o competidor estrangeiro Andrew Alvidrez. Encarou o touro King Air da Califórnia. Sua nota foi 89,75 pontos. Rapaz, que gringo duro da peste. A entrada dele, na mão dele. E o touro puxando ele, trabalhando as botas. Não vou cair, não vou cair. E no finalzinho ali, o touro arranca as botinas dele. Vamos ver a avaliação do seu juiz, que se foi avaliado, vai ser uma nota grande. Com a nota de 90,25 pontos, o competidor Douglas Xavier venceu o touro revanche do Terço Miranda. Pensa no boiadeiro que acudiu montado, hein? Um monte de castelo inteiro torcendo por ele. E olha como ele entra debaixo daquela luva. O segredo é esse, é encaixar o quadril. O touro roda, você encaixa o quadril, você entra debaixo da luva. Passou uma aula de montaria na contramão. Vamos ver os números. O competidor Assírio José Dias teve sucesso sobre o touro Carta Branca, do Neto Prearo. Ele fez a parte dele e conseguiu a nota de 91 pontos. O colorau chegou na hora. Olha, Barreto sabe montar em todos, viu? Porque a hora que eles ajudam, a hora que vocês participam, é porque o trem está feio mesmo. Olha como é que esse touro está esticando, ele posicionando as do rango melhor, brigando com o touro. Pula, olha aquela buscada que ele deu ali, olha. Vamos ver se o juiz teve a mesma visão que vocês na arquibancada. Porque ele montou muito na contramão. Touro difícil esse Carta Branca aí. Vamos ver a nota. Lucas Paiva se destacou na primeira semana de montarias de barretos, encarou o touro taça da Big Boy e conseguiu 91 pontos. A maioria dos touros, depois do quarto segundo, ele vai tentando achar um caminho diferente. Esse não, ele deu o sinal de seta para a direita e falou, agora você vem comigo que você pode. Observe como ele começa a aumentar os movimentos dele com o braço, baixar a velocidade daquele touro. Que montada que esse menino fez, aguardando os números. A melhor montaria da noite ficou por conta de Cladson Rodolfo. Ele conseguiu a impressionante nota 91,25 pontos, superando o touro Paris do Terço Miranda. Rapaz, ele na mão, ele é imbatível. E o Verde fez uma montada muito parecida com essa. Olha como é que ele tá. Vocês estão vendo que o ombro dele tá sempre reto, um com o outro. Ele nunca deixa o touro puxar e nem levar um ombro pra trás. Sempre o movimento dele tá na linha da orelha. Na outra câmera você percebe. Aquilo ali, ele tá perfeito. Ele tá square em cima do touro. Aguardando a nota. Vamos ver a leitura do seu juiz. Aí chegou 91,25. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por acompanhar até aqui. E até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.